Eu quero solicitar os vereadores que têm interesse em que restaurantes e bares, de forma organizada, de acordo com os protocolos, possam assinar aqui este requerimento que será encaminhado ao prefeito de Goiânia, bem como a comissão de pandemia. Tenho nas minhas mãos aqui, hoje saiu, agora de manhã, da Justiça Federal, uma determinação para a abertura dos restaurantes e bares, de acordo com os protocolos. Pasmem, ontem eu fui ao Hospital do Câncer, tem um bar, um restaurante na frente, vereador Curvilhão. Todos comprando marmitex e comendo no chão, no chão, e todos com tratamento de câncer. É indigno esse comportamento. E tem mais uma coisa, bares e restaurantes em Goiânia é um símbolo da gastronomia e, ao mesmo tempo, da atividade mais promissora, que dá mais emprego no nosso município. Então, estou aqui com o documento. Todos os vereadores que quiserem nos auxiliar, e aqui em nome de todos os vereadores, não é meu, para que haja uma abertura disciplinada de bares e restaurantes do município de Goiânia. Principalmente, os restaurantes estão ao lado da Santa Casa, ao lado do Hospital das Clínicas, ao lado do Hospital do Câncer, ao lado do HGG e assim sucessivamente. O restaurante é também um mecanismo de saúde saudável e dá perfeitamente para conciliar a atividade, reduzir o número de cadeiras, reduzir o número de beiras e promover o afastamento e a higiene necessária. Agora, indigno é comprar comida na porta do restaurante e comer no chão, no meio frio, nessa cidade.